O Espírito de Deus Eu danço, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Olá pessoal, como vocês estão? Então, hoje é quarta-feira Quarta-feira é um dia muito legal, muito divertido Hoje o nosso dia está friozinho, um friozinho gostoso Para ficar embaixo da coberta vendo o vídeo-aula O que vocês acham? Muito bom, hein? Mas antes de começarmos a nossa aula, nós vamos agradecer por esse dia tão gostoso Pela vida das nossas profs O Papai do Céu tem sido muito bom com nós E temos muitos motivos para agradecer Então vamos lá? Querido Jesus, amado Papai do Céu Vem encher o nosso coração da Tua alegria Nós confiamos em Ti e Te amamos com todo o nosso coração Abençoe as nossas professoras A nossa direção, abençoe também, Papai do Céu Todas as famílias e cada criança da escola Em nome de Jesus, amém! Qual será a nossa atividade de hoje? Vamos lá? E hoje nós vamos trabalhar a página 55 O número 5 O número 5, 5 dedinhos Mais os 5 dedinhos 55 Mexam os dedinhos em casa Vocês lembram das minhoquinhas? Imaginem 55 Imaginem 55 minhoquinhas São muitas, não é mesmo? E hoje nós vamos comparar os tamanhos Me contem aí na casa de vocês Quem é grandão? O papai ou a mamãe? E quem é o médio? O papai, a mamãe ou vocês? E quem é bem pequenininho na casa de vocês? Na minha casa eu tenho o papai que é grandão A mamãe que é média E a profe que é mais pequenininha do que eles Como é na casa de vocês? Vocês lembram da nossa história da Caixinhos Dourados Que nós tínhamos três ursos? Tínhamos um urso grandão Tínhamos um urso médio Que era a mamãe ursa E um ursinho bem pequenininho Façam com as mãozinhas de vocês também Grandão Médio Pequenininho Grandão Médio Pequenininho Viram só? Temos muitos tamanhos, não é mesmo? Compare aí na casa de vocês Com o papai, a mamãe e vocês Quem é grandão? Quem é médio? E quem é pequenininho? Agora que nós já comparamos Nós vamos para a nossa página do livro Às 55 Lá no nosso livro didático Onde nós teremos Essa página aqui Viram só? Que página legal Depois nós vamos para a página do material de apoio Lá no final do nosso livro Nós vamos para a página 16 do nosso material de apoio Lá nós vamos encontrar a família urso Olha só Eu encontrei Eu encontrei O papai urso Bem grandão A mamãe ursa E encontrei também O ursinho Bem pequenininho Olha só Que família mais linda, não é mesmo? Vocês sabem O que nós vamos aprontar com essa família? Que legal Qual é o personagem favorito de vocês Dessa história tão legal que nós estamos trabalhando? Para essa atividade nós vamos usar cola Muito legal Então Vem com a prof E vamos montar essa atividade tão legal Olha só galera Nós temos Um quadro grande Um médio E um pequeno E agora que nós já destacamos a nossa família urso Nós teremos que colocá-la Aqui nesses quadros Quem aqui da família urso É médio Hummm O urso é o que? Pequeno ou grande? E o papai? É grandão ou pequenininho? A mamãe é média, pequena ou muito grandona? Vamos pensar Esse quadrado é o que? Isso mesmo, pequeno Então nós vamos escolher o ursinho pequeno E o nosso ursinho pequeno é o ursinho bebê Que nós vamos colocar aqui Nós vamos colocar agora A ursinha média Quem é o urso médio? A mamãe E quem é o urso grandão? O papai Isso mesmo Olha só galera Que família linda Que aula maravilhosa Não é mesmo? Espero que vocês tenham aproveitado muito Fiquem com Jesus E um beijão Tchau galera